Senhoras e senhores, Rainbow Six Siege, Operação Dark Void no mapa no... É Dark Void? Void? É, Jedi Void? Já esqueci, enfim, vocês viram, eu não sei, esqueci. Vamos já spawnar aqui no mapa Oregon depois da mudança e vamos jogar de Yana hoje, sim. Então o vídeo de hoje é pra mostrar como é o jogo de Yana, ela tem a G36C e a RX200, eu vou usar a RX, ela tem mais dano. De pistola MK11, granadinha frag, a Yana é o personagem que tem o holograma, certo? Então se você quiser ver o vídeo do Ores, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário. Ah, Pati, por que não tá jogando com o player? Porque acabou de abrir o TTS, não tem player, não tá achando partida. Então eu vou fazer esse vídeo aqui, é bom que a gente dá um rolezinho pela Oregon, que teve o rework dessa season. Então vamos dar uma boa explorada nela e vamos aproveitar e testar a Yana, certo? A gente vai começar a entrar na torre grande aqui, ali é aquela entradinha da cozinha, safe. E já vamos começar, obviamente, usando o gadget dela, que a arma dela não tem o seu... Olha aí, rapaz, eita, peraí, aí ó, tum, voltei aqui ó, beleza, a mira é boa. Tô jogando no difícil, tá? Que é pra gente dar uma testada, mas sem muita pressão também. Beleza, então a Yana, a parada dela é esse drone que não atira, não faz nada, mas ele anda, inclusive faz barulho que nem ela, certo? Tem a mesma skin de arma, já abri a torre aqui. Olha, eles fecharam essa paredinha aqui, isso aqui já dá outra cara, hein, mano? Que antes a gente podia ficar ali trocando tiro no vazio, né? Beleza, até aqui a entradinha limpa, safe. Já trocamos de volta pra Yana original agora, essa aqui é a tira. A gente já vai fazer a aberturinha aqui, jogar pela lateral. A gente tem aqui subsolo, que eu tô ligado que tiveram mudanças. Opa, o perreço, calma. Beleza. Deixa eu dar aquela... Beleza, ó, já aqui já é uma diferença... Opa, amigão, quase me pegou, hein? Beleza. Ó, isso aqui já era uma área que tinha, né, uma paredinha aqui que ia até o fundo vazada. E agora a gente tem um espaço de rotação com um pilar ali. E esse pilar não vara, né? Isso aqui é interessante também. Beleza, dá pra dar uma olhada. Não dá pra jogar o negócio dela aqui, nem pra cima. Ela precisa de espaço. Esse nível de espaço. Não dá pra usar e agachar, então ela fica em pé, o que é um baita de um vacilo. Eu vou jogar aqui. Não ativou a C4 do... Hum... Isso é veras interessante, hein? Ativo o arame, mas a C4 do mapa aí, né? Que eles colocam essas C4 que ativam automaticamente quando você passa. Essas não ativam. A arma tem um recoil até que legal. Deixa eu ver como tá o padrão de recoil dela. Vamos usar essa parede de teste. Hum... Bem padrãozinho. Lembrando que ela dá compensador, punho vertical e mira a cog, né? Tranquilo de segurar o recoil. Deixa eu ver se eu consigo jogar, inclusive, ele pra baixo se eu puxoco mais. Tá, ok. É tranquilo de segurar. Essa arma é a boa. A G36C a gente já sabe. É a secundária da Ash, certo? É um personagem com 2 de velocidade. O negócio mais legal dela no final das contas não é só o gadget, né? Que nem... Que a gente já sabia que as armas seriam boas e são realmente boas. Ela é um personagem com granada. Planista, vamos testar um pouquinho a pistola. Ver se ela tá precisa. Eu acho que tinha precisado de um MK, né? Não tenho certeza. Beleza, a pistola nunca é muito meu forte mesmo. Mas ok. Deu pra dar aquela limpada. Ali eu já passei com... É bom porque eu já passei com o clone, então eu já sei que essa linha ali tá limpa. Vamos dar aquela aberturinha. Quando os caras destroem o seu clone, o seu clone demora mais pra voltar, certo? E quando você desativa ele, o cooldown é mais curto. Show. Vamos ver o tempo que ela leva pra soltar o clone. Dar uma abridinha. Distrair. Beleza, isso é bem divertido de fazer com os bots. Opa! Show paint da arma curto, né, velho? 21 balas é muito pouquinho. Talvez só isso que às vezes faça a G36 ser uma boa alternativa. Tem C4 ali, tem C4 aqui. Ok. Deu pra fazer aberturinha no mapa. 40 de vida ela ainda tá jogável. Ela tem 2 de armadura. Joguei o clone, vou dar aquela limpada. Coi não, chamado de replicador, beleza? Porque faz uma réplica dela, então faz total sentido. Tudo limpo, a gente consegue tirar o personagem. Voltar a caminhar. Mano, é uma boa, velho. É uma boa. Cara, isso aqui vai ser engraçado. Vai ser interessante. Mano, vai ser interessante demais esse boneco no jogo, velho. De jogar aqui eu não acho quebrado, tá? Acho interessante. Beleza. Isso aqui é o ático, né? Aquele... Aquele... É a ligação. Aqui é... Opa! O que foi isso? Tô louco, rapaz. Tá fazendo aí. Beleza. Isso aqui dá a ligação pra torre alta lá, né? Deixa eu confirmar. É isso mesmo. Pra torre zona alta. Antigamente isso aqui era só um corredorzinho. Agora a gente tem como passar por esse corredorzinho, virar à direita e tem uma portinha. Então essa parede não é mais a única entrada, o que deixa mais uma rotação. Mano, legal. Eu vou falar pra vocês. O mapa não tá parecendo tão maior, não. Aqui eram as beliches. Agora as beliches são de metal, pra não varar. Aqui eram duas janelas que abriam, velho. Nossa! Esse ponto aqui vai ser interessantíssimo pra guardar, hein? Porque daqui você vai ter visão dos... Bom, eu não vi onde estão os bombes ainda, né? Eu tenho que confirmar, mas... Se os bombes se mantiveram, essa região aqui ficou bem legal, hein, mano? Dá uma voltinha por fora aqui, porque a gente já tá aproveitando e conhecendo a Oregon também. Cara, tá bem bonito o mapa, né? Isso não dá pra negar. Rapaz, eu pensei que ia ficar ruim. Eu não sei, eu tenho que ver na gameplay, mas a princípio tá bem interessante, hein, mano? Olha essa parte externa com uma baita rotação legal. Aqui era aquela janelinha que pegava a galera de costas, não tem mais, então aqui você vai poder marcar de boaça essa janela no ataque. E aquela janelinha de marotagem, agora ainda existe essa aqui. Opa! Lascou muito, hein, mano? Cara, isso é muito ruim, porque ela trava muito pra usar isso aqui, né? Eu queria que ela desse uma movidinha maior ainda. Beleza. Ah, tomei barotada. Que vacilo, velho. Mas tudo bem, dá pra ir mais uma zoominha, só pra gente pegar a manha. Cara, essa arma é legal, mas a falta de munição no pente dela me incomoda um pouquinho. Pior que a G36 não é uma arma que eu curta tanto jogar, não. Mas é de se pensar, né? Na verdade, a precisão que você tem que ter com essa arma é interessante, né, mano? Vamos tentar jogar mais uma vez? Deixa eu voltar pra gerenciar, só eu mesmo, lobo solitário, então não vai ser problema. Vou de novo de Yana. Se vocês querem com alguma dúvida do personagem, mandem aí. Mas você vê que aquela região ali, apesar de eles terem tirado aquela janela, que era um tapa pra você pegar os caras de costas, né, ainda existe a mesma marotagem, certo? Então é uma coisa no mapa aí que não dá pra mexer tanto, não dá pra confiar tanto. Eu vou jogar a G36, cara, aí eu vou meter um cabo angular pra puxar ela mais rápido e vou meter uma holográficazinha nela. Vamos ver o que acontece. Na MK, eu talvez possa até substituir por um silenciador. Nada, freg sem laser, ok. Então, a rádio vai ter colocado a skin na arma, né? Dei mole, mas tudo bem, segue o baile. É bom que ela entra rápido. A cor dela sobe direita, beleza. Isso é bom também. Vamos entrar agora aqui por cima. Eu quero ver aquela janelinha ali se manteve. Essa porta aqui se manteve. Não tem uma bala, já é melhor do que 21, né? Não é incrível, mas... Meu problema é só ela usar e ficar parada. Eu não gosto disso, velho. Eu queria que ela se movesse enquanto ela usa esse clonezinho aí. Opa! Aqui era a capela, né? O escolinha. Não, aqui era a capela. A escola era lá na frente. Cara, talvez. Faltaçãozinha aqui é bem interessante, né, mano? Porque você garante a torre, a escada fechada. Cara, a torre tá legal também. Bem aqui tá aquela passagem do sótão, né? Que tinha antes. Que era boa também de fazer, dependendo da situação. Ai! Ok. Aqui era a capelinha e ali a escolinha. A escolinha tá com mais cara de escola, hein? Caralho. Cara, parece tudo que é lado, né, mano? É bom, porque aqui eu vou testando todas as trocações, né? Como que a gente pode agir em cada situação já no mapa também, pra gente entender de onde a galera pode vir quando for jogar e tal, né? Deixa eu abrir aqui a escolinha. Tá safe. Opa! Quem que foi? Foi daqui que veio? Foi daqui que veio, ok. Cara, aqui antes tinha uma portinha que a cozinha já conseguia marcar, né? Opa! Opa! Cara A outra arma parece que é melhor Mas a GT-16 também não é das piores, sabe Tipo, as armas são boas Ela é um personagem que as armas já são interessantes Tá, um atacante com a COG Ah, aquele alçapão daqui O alçapão ainda tá aqui nesse andar Então ainda tem um alçapão pra quebrar Porque a sala tá dividida em dois É isso? É, beleza Eu vou jogar uma granada aqui, deixa eu ver se eu consigo Ai, travei! Cacete, o meu teclado tá dando umas falhas tão bestas Beleza, então você ainda tem aquela marcaçãozinha daqui Ainda tem um corredorzinho separando Ainda tem uma entrada e aqui Ali é aquela parede que a mira normalmente coloca O espelho dela Aquelas duas divisõezinhas mantiveram Beleza, tentando ver de todos os ângulos possíveis Pra eu não esquecer nada, tá ligado? Ai, 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 meu teclado falhando Ô, caceta Caralho, eu precisava de trocar de teclado? Mano, que preguiça Eu não queria trocar de teclado, velho Ontem live já começou a dar isso Vocês não tem hora que eu tô apertando Ele para de se mexer assim numa direção Ou alguma outra, sabe? Ó, de novo, ó O W falha Nossa, é muito frustrante Meu teclado quebrou Ao vivaço Mas tudo bem, mano Ó, deu pra dar um rolê de Ana Não deu pra ganhar É uma questão de acostumar com movimentação Com o mapa, tudo Pisei em cima do C4, embaixo do corpo do cara E agora, bem agora Meu teclado decidiu falhar, velho Eu tô... Hum, eu troquei essa aí do USB dele Quer ver que foi isso? Eu vou tentar arrumar o USB dele Talvez melhor Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Jogamos de Ana Vou tentar jogar uma partida aí Até cair, né? Eu não sei se dá pra eu escolher ir pra defesa Mas em breve Com o Yorix também É nóis, mano Um beijo Tamo junto Até a próxima E tchau